Música 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 Calma, ele funciona Calma, ele já veio trazer o meu PT Relaxa, procurado Música 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 Fala galera da Ibitv, estou na área Estamos aqui na Mansão Maromba, estamos Finalizando aí, nos toques finais Para finalizar a obra, eu não vejo a hora De isso acabar Acho que foi um momento errado, eu ia lá Saber que ia entrar em Em Coronavírus, inclusive o dono Da Bitv Está uns 10 dias Estou mais atrasado e depósito, não me responde E Estou preocupado Tanto Preocupação mundial galera, não precisa nem se falar Economia mundial O problema é quando a água bate na nossa bunda Quando está batendo na bunda dos outros, tranquilo Então quando está morrendo o velho lá Lá da Itália, da Espanha, tranquilo O problema é quando começar a morrer nossos parentes Aí acho que a preocupação vai aumentar Mas a questão que a gente está Vamos iniciar esse vídeo, não é isso Vou falar que está terminando a mansão Vai ser um conteúdo aí para Canal do Toguro, canal da Da 3VS E minhas marcas patrocinadoras também Fico muito feliz aí de todas as marcas Não ter atrito uma com a outra Eles entendem que meu canal Shape Inexplicável, a imagem Toguro É tipo uma geladeira Onde a gente pode divulgar diversas marcas E é o meu estilo E eu não sou bicho preso, então Estamos aí nas marcas, sempre fidelizando, sempre utilizando Mas a questão é, quem é você pai? Johnny Magrão Tem cabeça grande, né? Dá para medir isso aí? Dá não Mas qual o seu objetivo de vida? O cara é magrão Foi esse menino que desmaiou E você conheceu ele como? Na rede fit Na rede, ele apareceu de fundo Num vídeo lá, sacou o shape de fundo Sem querer, chamou a atenção Entendi, e eu estou levando Você já levou estilingada de alguém? Não, você está andando na rua Os caras com estilingue assim, ó Nunca levou? Já levou a média? Médio já, já levou algumas E quer dizer Que o média falou que você não pode vir aqui por causa do coronavírus? Não Não foi isso Não foi isso Fala que o Toguro Falou que o Toguro ainda falou Caraca, média De nenhum momento eu falei isso, sabe? Na realidade Eu falei um pouco Para as pessoas evitarem vir aqui, né? E acredito que o média Por, não sei, medo, né? A questão de proteção O vídeo era no mercado, né? Então a questão era de dar uma ênfase no mercado E não vinha aqui, né? E nisso eu levou estilingada, mano A galera falando Pô, Toguro, você traz mulheres Traz todo mundo E não pode trazer o magrão, né? Então eu queria saber Quem é o magrão na real, né, pai? Está assim Você ganhou quilo já E mesmo assim está assim? Sim, 55 Pesava 49 É Mas você curte informática essas paradas? Um pouco É, não dá para perceber, pai Você parece os meus amigos Quando eu cursava Cara de TI Cara de TI E a musculação na sua vida Você treina, pai? Eu treino na Head Fit Treino na Head Fit mesmo? Treino Tá com vergonha? Tô Sério mesmo? Sério Mas você já acompanhava o nosso canal, pai? Já acompanhava Eu acompanho sempre Mas os vídeos que os caras te trombou Você estava na Gaviões, pô Não estava? Não, na Head Fit Não foi? Na Gaviões? Foi na Head Foi na Head que ele desmaiou lá? Na Gaviões Ele quase desmaiou Treinar sozinho lá Entendeu? Tentou pegar a máscara Segurei a respiração Esse tem quantos anos? Eu tenho 20 20 anos Porque eu falei que é visual de um coach, né? Ele estava fazendo tudo solto, entendeu? Mas você quer o quê? Aumentar quilo? Para pegar a mulher, pai? Aumentar quilo Para chegar nas minas? Ah, também Também Aí você já pegou alguém já? Já Mas dá para sacar e para ver o shape? Não Achei que era uma arma ali Parece que o peito é para dentro, né, mano? É Caramba Parece só uma Aquelas nobriga do Pensa ele 8kg mais magra ainda Nossa, velho Por isso que assustou lá, galera Está ganhando peso já Dá para dar uma pontinha aí? Opa E você treina quanto tempo? Vai fazer uns 4 meses já 4 meses Na realidade é uma pessoa destreinada, né, galera? Que não tem o intuito de ficar shapeado Não tinha até então Então é uma genética normal É um ectomorfo aí Que queima a caloria andando Queima a caloria respirando, né? Você come errado? Come certo? Como que é o nome? Come certo Arroz, frango, papo, fruta Fruta Na verdade, galera, como ele não é atleta Tem que ter uma alimentação balanceada, né? Não é arroz e frango o dia inteiro Realmente tem que comer uma fruta Tem que comer um leite Tem que comer uma verdura Tem que comer um lixo aí uma vez por semana Não sei qual é, né? Eu queria te conhecer, rapaz Faz o que, David? Estuda? Trabalha? Agora eu tô esperando o curso do Senai Como tá esse coronavírus atrapalhando Eu ia fazer a prova final Pra se formar já? Não Pra entrar E quantos por vaga? Tem noção? Não É curso técnico Sim, mas tem uma quantidade por vaga? Pior que eu não sei quanto Quantos anos de curso? Dois Dois anos de curso? E você sai formado com o que? Qual que é o nome da profissão? Técnico de alta mecânica E hoje você não tá trabalhando? Não E você mora onde? Na Zona Leste Você tá com medo de mim, pai? Não, pai Tá meio tímido, mano Tá meio tímido aí Caraca, mano E qual o seu objetivo de vida? Se alguém perguntar pra você Pô, o que você quer da sua vida? Fora shape, né, galera? Que eu tento passar pra galera não só Ficar shapeado Porque shapeado passa, sabe? A questão de ter shape ou não passa É relativa, é legal Mas é o momento da vida, né? O que você quer da sua vida? Ah, ser formado no curso que eu quero de verdade Qual que é o curso de verdade? O curso técnico de mecânica De carro, né? Isso E você já... Você manja mexer em carro já? Manja, mais ou menos E de onde surgiu essa ideia? Ah, meu pai Ele é mecânico? É, mas trabalha na fábrica Sisper Pai, você tá gelado, hein, pai Tá chegando lá E... Beleza E a parte de... Esqueci até, pai Aqui é a nossa proteção A mão tá quase, hein? Mano, eu tava empinando um pipa, dá um ligo Aqui é um barulho Auuu Auuu Sabe de onde é esse barulho? É do Tarzan, mano Sempre jogou Tarzan Você bate lá no bagulho E o macaque faz Tava jogando esses dias Então legal Te conheci profissionalmente Você quer ser um cara Você se formou em ensino médio Faculdade não almeja por enquanto Legal E em relação a saúde, a shape Você já teve algum problema de saúde? Não Eu sou mal E ser magro te causa alguma... Alguma impossibilidade? Pô, mas se você olha no espelho e se vê um cara magro Se vê um cara de boa Porque até então quando você não conhece a academia Quando você não conhece alguém shapeado Ah, mas normal Eu tô magro Mas eu sou um ser humano normal Eu sou um trabalhador Eu gosto de trabalhar Quero fazer um curso Então até então o shape não incomoda, né? Mas tá só vivendo Tem diversos amigos que, pô Tá cargando pra shape, né? Mas a partir do momento que você tem uma aromba por perto Você tem um primo que treina Você tem um tio, né? Um amigo que treina Você fala, porra, mano Que merda, mano Que eu sou, né? É isso mesmo Então, porra De onde surgiu essa vontade de treinar? Ah, essa vontade veio quando eu comecei a ter depressão Depois que minha avózinha faleceu Você fez treinado com ela? Não Mas eu não desgrudava dela Direto tava na casa dela E você fez sua academia? Por onde foi o primeiro contato? Foi na HeadFit Aí eu falei pra minha mãe que eu queria fazer a academia Entendi Mas por que a HeadFit? Hã? Porque eu vi você treinando lá Caralho, velho Porra, satisfação total E eu levando estilingado assim Conhecer o menino, né? E eu, mano, eu... Porra, mano Você vê onde o nosso vídeo chega, né? Uma pessoa que não treinava Uma pessoa, tipo assim Que não ligava pra shape Às vezes vê um vídeo nosso E do nada Conhece a academia E... E... Porra, mano E tá aqui com a gente, né? Mas eu queria saber, pai E agora? Qual o seu objetivo de shape? Assim, você tem um shape que você quer chegar? Você tem uns quilos? Tem uma meta? Minha meta é 70kg Você tá com quanto? 50kg E 5kg 172kg Minha altura, pai Quanto quilo? É mesmo, né? 55kg Esse calça quanto? 39kg Tá pequeno, pai Ok O alemão tinha esse shape aí, sabia? Que alemão? O alemão Natural Saca aí, pai Pra não ver? Eu vou só cair pra bater a foto de cá Saca do lado, hein É a mesma altura mesmo, hein? Mano, eu tô com o shape estragado, mano Isso dá depressão, mano Eu me olho no espelho e me vejo Dá, né? Cara A galera vai falar que o magrão tá mais shapeado, hein? Dá pra ver abdômen no magrão? Tô relaxado, né? Eu tô estragado Contra a bíceps O coronavírus aí tá meio ruim É o único problema, né? Que eu vejo aí em todos os seus sonhos Seus objetivos, né? Atualmente, né? Em relação a shape É... Essa parada do coronavírus, né? Então, o ideal seria A gente conseguir alinhar a dieta com você Né? Você... Seguir alguma dieta Pra ganho de massa Pra não ficar com barrigudo, né, pai? Você não vai chegar... Ganhar 100... 10 quilos e chegar com barrigudo É zoado você ter os membros todos É... Magrela e a barrigudinha de... 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 De pedreira aí É isso mesmo É... Não, mas ele tá tudo inteiro Que mancada Não, o problema é quando tipo assim, ó Tudo... Tudo tá sem musculatura, né? E a barriguinha de lama aqui Então, é... Você tem que trabalhar isso, né? E paralelo a isso, os treinos em casa, né? O que que você tem lá pra treinar? Não tem nenhum pezinho? Não tem nada E da... Da... Da onde você mora aqui dá pra vir a pé, pai? Dá 20 minutos A pé? Vai servir a pé de busão, Uber? Sim a pé Sério não? Sério? Dá pra não ser soltado aí, pai Não, não sei lá, hein Claro Vamos ver, né? Se dá pra treinar aí Se dá pra... Pra você... Tá com a gente Chamei ele pra mandar um treinão comigo hoje aí Que eu vou treinar De aí, não pode atrapalhar um... Cara aí no... Negócio aí É, na realidade A academia aqui na laje Eu tô... Preciso tomar alguns cuidados Deixa eu ver aí Estão soltando o peso com tudo, ó Putz E tipo assim Eu tenho realmente medo da estrutura aqui de cima, sabe? Já é o quarto andar, já Eu preciso de alguma ideia, mano Eu tava pensando em... Comprar o vizinho aqui do seu Jair, mano Qual a chance? Comprar... Opa, vem aqui, mano Se ele tem ciúme do portão, imagina do terreno Só quebra a minha, cara Só quebra a minha Só quebra a minha Só quebra a minha Tá O cara roubando o vinho Não vai quebrar, mano Quebrou, quebrou Esse cara é ladrão de linha, rapaz Então vamos ver como é que vai ser isso aí, né galera Parece que... Não sei, precisa de um espaço, né? O problema maior também é o espaço, a laje Mas... Aqui dá pra fazer treino, cara Precisa alinhar um horário pra você... Não tem muito contato com a galera, sabe? Acho que é da parte da manhã Se você vir aqui tranquilo Erguer seus pesos Subir pra laje Fazer seu treinamento aí Evitar tipo assim Vai entrar a pessoa na laje? Na casa? Vai Mas você evita ter contato com alguém Faz seu treino Faz sua gravação Tem sua higienização E o mais importante, né? Que eu dou pra orientação pra galera Tipo, se você vem pra cá E quer fazer um projeto Quer treinar com a gente É não ficar saindo de casa Então... O destino meu é casa 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 da minha casa Casa Maroma Então se você for Vim participar de alguns treinamentos De algum projeto Eu particularmente não vi vídeo seu Não... Não vi se você quer projeto e tal Tô te conhecendo agora Por isso que eu fiz esses perguntas Não vi nenhum vídeo dele Até então tava focado no meu canal Focado na mansão Eu vi... O primeiro vídeo que eu vi Foi esse estilingado Que eu levei andando na rua Pum Caralho Vem moer na casa E não vem o magrão, mano? Como assim? Mas na realidade Em nenhum momento eu falei pro Mad Mad, o cara tá proibido De vir aqui Nem pro quem até então Eu não te conheço Você me chamou lá na casa Pensei que ia gravar um vídeo De mercado Aí eu falei O Mad tá aí Não, o Mad tá no mercado Foi isso que aconteceu? Manda mensagem pro Mad Mas até então Acho que o Mad Nem na maldade foi Falou, né? Que não poderia vir Mas... Portas estão abertas aí Daquele jeito Lavou a mão Higienização Vem no horário Que a galera não tá Muita muvuca Faz seu treino Faz sua gravação Não sei como é que vai ser Vou ver com média aí Se vai ter projeto ou não Não sei como é que tá É porque eu tô bem focado Em terminar isso aqui, cara Ó Primeira vez que você tá conhecendo a mansão? Primeira vez Ótimo Já vamos englobar dois vídeos, galera Vamos... Ele conhecendo a mansão E as meninas analisando o shape dele As meninas... Você ficou com vergonha lá? Fiquei com vergonha Fiquei com vergonha Fiquei com vergonha Mas assim... Se elas se atraem por pessoas com menos shape Com mais shape Obesa Porque tem menina, mano... Já tomei vários bota, mano Carnaval shapeado Rasgado Mano... Juro pra você Eu andando, velho Tipo assim... Meu shape parecia o Vegeta super serradinho Eu andando pisando na terra assim, ó Mano... Era a sensação que eu tinha Eu tinha o que? 19 anos 10 anos atrás Puta, eu tô velho, né? 10 anos atrás Carnaval, ninguém treinava, irmão Isso é história, mano Tipo assim... Tinha bodybuilder, tem Mas os caras não saiam da caverna, mano Eu tava tipo... Abdomenzão shapeado, ó, médio Põe aquela foto da estrela Mano... Aonde que acha isso? Meu perfil do Facebook, velho Ó... Irmão... 10 anos atrás, brother Juro pra você Eu tinha 75kg, velho Caramba Aí, mais ou menos a sua meta, velho Quem sabe a sua meta é ter meu shape? Amém Ó, pra você ver, mano Ó... O que que você acha desse shape? É... O que que você acha? Arrasso Irmão... Eu andando assim, eu juro pra você, irmão O bonezinho do lado assim, eu andava assim, ó Eu andando assim, ó Vegeta super serradinho Eu pisava... Eu sentia que a terra tava pisando, mano Mano, eu juro pra você, mano A cidade inteira olhava, mano Sul de Minas aí, o Cariaçu Campanha Três Corações Lambari Bloco do Urso Santa Rita do Sapocaí Você nunca curtiu o Carnaval, pai? Não É meta, se todo mundo sair do... Do... Do Corona Meta chegar no Carnaval com essa sensação, pai Você andando... Já assistiu Dragon Ball? Já Sabe o que eu tô falando, né? Sei O Vegeta, mano... Com aquele M aqui, tudo... Mano, não era foda, né? Ninguém treinava, irmão Dez anos atrás Tinha os bodybuilder Tinha vários bodybuilder Mas os caras não iam pro roller, irmão Mas já tinha um shapezinho Tudo motivado pelo Love Story E chegamos no ano que a gente tá hoje A questão é Vamos pedir pras meninas analisarem esse shape Depois treino, pai? Bora Bora lá, então é isso? Bora